Olá, sou o professor Alex Costa, na nossa aula de robótica de hoje vamos abordar um robô base que tem como objetivo identificar uma cor e através de uma programação específica caminhar em direção a essa cor. Para isso nós temos aqui algumas peças de montagem como pinos, pinos azuis simples, pinos azuis maiores, peças de fixação, forma de H na forma de L. Nós temos também peças com dois círculos e uma cruz, vamos auxiliar a fixar o sensor, esse sensor é o de cor, nós temos também duas barras que vão auxiliar na montagem do nosso EV6 e o EV6 vamos utilizar uma bateria e ele vai ser acoplado em uma estrutura de robô base. Essa estrutura, como vamos ter movimento, vai precisar de duas rodas, essas rodas vão ser fixadas através de dois eixos e esses dois motores médios que estão na parte central vão ser fixados através desse retângulo em formato de barra. Tudo isso com o auxílio de pinos, esses pinos vermelhos vão estar tanto na parte de cima quanto na parte inferior que também vamos ter uma estrutura no formato de retângulo e conectada a essa estrutura nós temos mais uma roda que aqui seria uma esfera de aço e ela vai nos auxiliar porque o nosso robô precisa ficar na horizontal e com a firmeza para sustentar o EV6. Primeiro passo, vamos fixar o EV6 na nossa controladora com os motores. Vamos utilizar para isso duas barras que vão estar na parte central com os pinos simples. Nesse formato nós temos a distância adequada para fixar, tanto na parte superior quanto inferior, a bateria do nosso EV6. Vamos então fixar a parte da frente nos pinos simples e também a parte traseira nos pinos simples. Temos com isso o nosso robô base construído e ele vai apresentar estruturas que vão nos conectar.